Você tá me recusando e me recusando. Rapaz aqui não tem condição de me ajudar a se você não. Tem, tem. Tem, tem. Aí, que absurdo aí, ó. Você tá discriminando, você tá discriminando. Não quer levar o cadeirante não aí, ó. Tá discriminando você. Você tá. Comigo você ia. Você ia levar de todo jeito, cara. Não pode ser preso. Qualquer hora, enquanto tocava, eu posso tirar foto de tocar e botar na cadeira. Confuso. Aí, não quer levar o cadeirante aí, ó. O Uber. Você tem que levar todos os outros. Tá respeito. Tem respeito mesmo. Aí, não quer levar o cadeirante aí, ó. Para resolver, hein. Resolve? É, cara. Você não tá recusando não, cara, cara. Isso não, cara. Isso é? Não recusa isso não. Não recusa isso não. Você não sabe entender banho não. Agora você tá errado. Errado não. Você que tá errado. Você tá gritando. Recusando sem necessidade, então. O que foi que você fez comigo agora? Você recusou ele. Recusou ele. Recusou. Recusou. Você recusou. Eu não posso tivã pega minha mão. Eu não posso tivã pegando ele, não né. Eu concordo com você. É, eu concordo com você. Você não tirou sua razão, não, cara. Mais mal Aí. Vamos ver aí, hein? Certo?